Depois de um início de altos e baixos, a equipe do Guaporé de Rolim de Moura se classificou para a segunda fase do Campeonato Estadual de Rondônia e vai ser o representante da Zona da Mata na semifinal. O Guaporé começou bem o jogo, mas logo depois dos primeiros 10 minutos, o Barcelona conseguiu equilibrar as ações e no primeiro tempo acabou tendo as principais oportunidades de abrir o placar. Mas o goleiro Eduardo do Guaporé Futebol Clube também foi estrela. Na partida decisiva para a classificação do time na semifinal, ele evitou que o Barcelona saísse na frente. Um jogo aberto e franco. Foi assim durante todo o segundo tempo, com jogadas na frente da área, de um lado e do outro. Mas, depois da metade do segundo tempo, uma bola parada em cobrança de falta pelo lado direito do Guaporé, a bola cruzada na área acabou encontrando o atacante Rabiola, que mais uma vez, dentro de casa, fez o gol do Guaporé. Resultado que permaneceu até o final da partida. A arbitragem foi bem até as proximidades do final do segundo tempo, quando, numa entrada criminosa, o goleiro do Barcelona acabou por tirar de jogo o atleta Vitinho, que mal tinha entrado. O árbitro pecou no lance. Deveria ter sido expulso o arqueiro da equipe de Vilhena, mas o árbitro não teve peito para agir como manda a regra e ter mandado para fora das quatro linhas o goleiro do Barcelona. Com um resultado favorável, o Guaporé tirou a pressa do jogo, cadenciou mais tocando a bola e, mesmo com a pressa da equipe adversária, conseguiu levar o jogo até o final sem correr o risco de empate, que, por sinal, também daria a classificação para a equipe. Com esse resultado, o Guaporé se classifica em segundo lugar na chave e, na semifinal, deve enfrentar a equipe do Real Ariquemes.